Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre as Dark Stores. Com a explosão recente das vendas pela internet, principalmente pelos supermercados, para aproveitar a oportunidade, os varejistas precisaram correr para transformar diversas áreas e processos da empresa para atender o cliente da melhor forma possível. Muitas vezes vendendo e entregando os produtos no mesmo dia. E é nesse cenário de adaptações e entregas express que as Dark Stores vêm ganhando destaque. Dark Stores são locais exclusivos para armazenamento, separação e envio de produtos online. Mas que diferente dos centros de distribuição tradicionais, que são gigantes e afastados dos centros metropolitanos, estes são menores, localizadas nos centros urbanos e parecidas com lojas comuns, porém fechadas para o público, funcionando somente como ponto de distribuição de produtos de uma determinada região. Muitas das Dark Stores são criadas em lugares de lojas mais antigas que tinham pouco movimento ou pouco lucro. E como o intuito dessas lojas é a conveniência, a ideia aqui é trazer a mercadoria mais para perto do consumidor. Elas são vistas como pontos de armazenamento ou coleta. O último estágio da cadeia logística. E servem tanto como local de despacho de itens, quanto de retirada, onde os consumidores vão lá para buscar os produtos que compraram online, pegando a compra já embalada. Por enquanto, aqui no Brasil vemos grandes marcas do varejo, especialmente do varejo alimentar, trabalhando com este modelo de loja. Essas marcas têm apostado nas Dark Stores, pois com o aumento no número de pedidos online, também teve um aumento no número de promotores, marketplaces e separadores dentro da loja física. O que pode acarretar numa experiência negativa de compra para o shopping. Outro ponto é a expectativa cada vez maior do cliente que a entrega seja feita mais rápida, às vezes em menos de uma hora. Logicamente, para que o plano funcione, é necessário trabalhar de uma forma otimizada, integrada com todos os canais de venda. E para isso, você precisa de uma solução capaz de orquestrar e reunir todos os pedidos e os dados em um único só local, onde você pode trabalhar com a venda e saída de estoque em tempo real. Dessa forma, você garante consolidação do mercado e cresce de uma forma sustentável. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo e assine o nosso canal. Ative também as notificações para sempre ser avisado de todo o conteúdo novo que estamos produzindo. Muito obrigado e até a próxima! E saiba mais!